Era Sobrinho Nosso Amor Acreditei em suas promessas Que para mim foram patais Porém agora eu compreendo Que és mulher e nada mais Eu sei que um dia pagarás Serás castigo e desalento E nem no céu da inconsciência Não cobrirá seu juramento Somente peço lá pro céu Que não me esqueça do castigo Que sou pra tu ou quer sofrer A mesma dor que anda comigo Vou mendigando teu amor Mesmo sabendo da verdade Pois eu confesso que te amo Embora eu veja falsidade Não quero amar, mas não consigo Quisquer um dia me conformar Mas ainda resta uma esperança E de aprender também a odiar Então amado aqui eu sinto Pois desde em breve acabará E a mesma dor que estou sofrendo Um dia a ti se prenderá E quando eu tenha de dizer-te Não pense mais em nosso amor Seria loucura os nossos lados Vamos sofrendo a mesma dor E quando eu tenha de dizer-te Obrigada